Música Você já se perguntou como os acadêmicos surdos consomem cultura na universidade? Pensando nisso, ocorreu na UFSM a segunda amostra de produções culturais surtas. Música Todas as atividades integram o projeto Mãos Livres, criado para produzir e disseminar conteúdos educativos para alunos surdos e deficientes auditivos. Música O evento também contou com o lançamento da coleção Mamíferos Brasileiros Sem Extinção. A ideia de produzir o livro, a coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção, ela surgiu junto com a própria ideia do projeto, que é promover artefatos bilingües às comunidades surdas brasileiras. Há algum tempo nós já estamos trabalhando nessa linha, porém, numa perspectiva de trabalhar com o folclore brasileiro. E neste momento nós percebemos que o projeto também deveria estar voltado para produções literárias contemporâneas. Foi então que a questão dos mamíferos em extinção veio muito a contribuir com os nossos objetivos. O livro está disponível em mídia física e digital. São três volumes com quatro animais em cada. Entre os mamíferos ilustrados estão a baleia, o morcego, o bicho preguiça e o macaco. Para compor o conteúdo do DVD, atrizes e atores surdos fizeram a dramatização das histórias contadas. Ao todo, uma equipe de mais de 30 pessoas das áreas de tradução e interpretação de libras, educação especial, desenho industrial, comunicação social, artes visuais e teatro, participaram do projeto. Panta foi um dos atores do livro e destaca a importância de participar da produção. É muito importante também ter contato com outros surdos que participavam do projeto, a gente ter trocas para criar, ter ideias, como desenvolver essa característica específica de cada animal. Então, foi fundamental a participação de vários surdos para que pudesse constituir esse personagem. Ouvintes também que estavam juntos, intérpretes que nos deram apoio para que a gente pudesse fazer de uma forma com qualidade para que tanto as crianças quanto os adultos pudessem estar assistindo. A gente sabe que a maioria dos ouvintes lê os livros em português e quando o surdo vê um animal ali falando em língua de sinais, ele fica muito emocionado, chama a família, ele pode estar na língua dele, vendo as histórias, entendendo o que está dando o contexto, vendo as expressões dos animais, a gente está incorporando aquele personagem. Na verdade, a gente não usa libras, a gente incorpora os movimentos, faz como que é o pelo, como que é, por exemplo, as aves, como que é o bico, por exemplo, o peixe-boi, que foi um dos animais que a gente fez, onde ele vive, o habitat, tudo isso a gente pesquisou para poder desempenhar melhor. O evento contou também com a presença do professor da UFPEL, Fabiano Rosa, que participou do projeto. É, realmente eu percebo que existe uma dificuldade, porque realmente falta uma explicação, uma clareza, porque muitas pessoas acreditam que literatura não é importante, e a literatura é extremamente importante, ela esclarece muitas coisas, e ela informa em relação à leitura, em relação a histórias, contos, os animais, por exemplo, e muitas pessoas não entendem, né? Às vezes na TV não tem legenda, na televisão a maioria dos programas são apenas falados, não tem legenda, então esse livro, ele coloca a língua de sinais, com prioridade, e traz muito mais informações, facilidades, para que as pessoas possam entender com clareza como a literatura funciona. Se não houver informação, as pessoas não vão ter interesse, então é importante que haja a leitura atrelada à informação. O projeto Mãos Livres também conta com o site, que é o primeiro bilíngue de uma universidade pública brasileira. Nele estão disponíveis conteúdos literários e curiosidades. Histórias como a de Rapunzel e Branca de Neve estão narradas em libras e legendadas em português. A coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção foi realizada em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional, o NTE, e lançada pela editora UFSM. A coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção A coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção